Mas que dia, acho que essa mercadoria não chega. Não acredito. Vou ligar pra Dona Ming, né? Alô? Eu falo com a Dona Ming? Sim, sim. É Dona Ming. Dona Ming, cadê minha mercadoria que não chega? Sua mercadoria tem que pagar taxa pra chegar. Como assim, Dona Ming? Eu já paguei minha mercadoria. Era pra estar vindo já? Como assim? Tem que pagar de novo? Não vou pagar de novo não, hein? Eu quero minha mercadoria aqui. Mas, gente, essa Dona Ming tem que ficar esperta. Opa, o que é isso, gente? Tô aqui gravando de boa. E do nada. Como é, meu irmão? Uma hora dessa? Eu aí já vou. Dona Ming, minha mercadoria. Dona Ming, tchau. Tchau. Ai, gente. Gente, deu pra um trabalho. A gente tem uma discoteca no quarto. A luz, como tá? Olha como a luz tá, gente. Tá piscando, ligando, tá? Precisou ver um tic-tac. Gente, deu pra fazer isso aí. Meu Deus do céu. Fala, galera. Aqui quem fala é Anselton. E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, se realmente eu fui taxada, eu vou explicar tudo pra vocês. Só vou posicionar aqui a câmera pra gente começar esse vídeo, tá bom? Galera, sim. Infelizmente, eu fiz um pedido na Shein. E fui taxada. O valor da taxa que eu paguei, tipo assim, me compensou pagar. Tipo assim, eu não quis pedir reembolso, não quis pedir devolução, nem nada do valor que foi pago. Porque compensou. Se eu fosse comprar aqui na cidade o tanto de roupa, porque eu pedi cinco peças. Por isso que eu fui taxada, tá, galera? Primeira vez que aconteceu. Espero que nunca aconteça mais. Vou ficar esperta, né? Por quê? Cara, é horrível. Porque eu paguei a taxa de R$127,00 do valor da compra, que deu R$211,35, alguma coisa assim. O editor vai colocar aí o valor total pra vocês. Com desconto, tá? Mas tinha dado R$200,00 e tinha passado de R$50,00. R$50,00 é o que, amor? Aqui no Brasil. R$200,00. R$200,00, né? Não sei quanto tá a taxa. R$250,00, alguma coisa assim. Tinha passado do valor da... né, que eles pedem pra comprar. Que é R$50,00. Tinha passado um pouquinho. Aí eu fui, eu utilizei o desconto, o cupom de desconto, os pontos que eu tinha na minha carteira. Deu R$211,35. Enfim. Achei que eu nunca ia acontecer isso comigo. Mas aconteceu. Então, fica esperto, tá? Galera, fica esperto. Se for comprar, tipo, não compre de... Igual eu, né? A doida. Cinco pedidos, nenhum... Cinco roupas, nenhum só pedido. Não dá, velho. Não dá. Ó, aí, ó. Vem nesse pacote aqui, eu já abri, porque, né? Curiosidade, né? Mas eu não abri todas as peças, eu só usei uma peça, que eu precisava muito, por isso que eu fiz esse pedido. Que é um shortinho de usar por baixo da roupa, o editor coloca a foto aí. E, galera, não vou ficar muito enrolando. Passei até... Eu passei até uma fita aqui, ó. Você quis... Vou mostrar pra vocês no corpo algumas peças, não, tá? É tudo roupa, tá? Blusa, roupa de academia, calça. Então, tipo assim, não vou ficar enrolando, tá? Eu vou fazer isso. Mas, enfim, ó. O que é isso? Ah, a roupa de academia, ó, que eu pedi. Disseram que é a roupa da academia da Shein. É ótima. Dá pra ver aqui pelo tecido, né? Que é bem grosso, galera. Tô me enxergando. Bem grosso mesmo. Ó, o top. É daqueles conjuntinhos que fica perfeito no corpo. E amanhã eu já tenho roupa pra ir pra academia, galera. Enfim. Esse aqui... Esse aqui eu acho que eu não vou provar, porque vocês vão me ver lá no Instagram. Então, você que ainda não me segue lá no Instagram, me siga. Galera, o preço dessa roupa aqui, eu já vou falar com desconto. O editor vai colocar o valor normal, hein, pra vocês. Eu paguei 21... Não, calma aí. Eu paguei esses... Nossa, foi caro. Eu paguei 66,6 centavos. Só que, na verdade, não foi caro. Sabe por quê? Se você for num Havan da vida, ou em qualquer loja que tem aí na sua cidade, você vai pagar 60 reais só no short. E nenhum top, mais 70 reais, tá? Então, no caso, não saiu caro. Nesse caso, não saiu caro. Vamos aqui pro próximo. Essa sacola... Ah, é uma blusinha. Eu estava precisando de blusa, ó. Blusa. Blusa. Pera aí, gente, que essa daqui eu vou vestir. Vou falar o valor e vou vestir. Eu paguei 31,4 centavos. Tamanho M, tá? Regata. Tá. Bora lá. Bora lá, gente. Vou vestir aqui pra vocês. Pronto, galera. Vesti. Eu achei que ficou um pouquinho, né, apertadinho. Como eu tô gordinha, então ficou um pouquinho apertadinho o M, né? Mas eu gostei porque é malha fina e ficou ótimo aqui assim, né? Então, pra mim, gostei. Por isso que eu tô falando, gente, compensou eu pagar 127. Foi 127 reais redondo, tá? A taxa da taxação. A taxa que eu paguei. Então, pra mim, compensou. Eu não quis ir muito além, tipo, pedir reembolso, essas coisas. Porque as peças que eu pedi é o que eu realmente precisava. Agora, se fosse algo inútil, eu não ia, tipo assim, fazer tanta questão de vir. Mas, tipo assim, gente, demorou um mês, tá bom? Demorou um mês essa mercadoria chegar. Ó, eu fiz pedido no começo de junho. O aplicativo me notificou. Não foi nem meu e-mail. Eu recebi o e-mail, só que o e-mail, como tava cheio, eu não recebi. Acabei não recebendo, não vendo, né? O aplicativo me notificou da Shen que a minha mercadoria tinha sido taxada. Aí, eu falei, vou ver como que faz pra pagar a taxa, né? Fui ver o valor. Falei, não vai ficar tão caro, né? Se for juntar os dois valores que deu, o valor total da compra mais a taxa, tipo assim, pra mim, compensou. Porque era peças que eu vou usar mesmo. Tem um produto aqui que eu vou deixar por último. Que eu comprei uma calça carne. Isso aqui, gente, é o shortinho que eu falei pra vocês. Ó. Ele aperta bastante aqui a barriga e o abdômen, né? Porque tem os ferrinhos aqui, ó. É tipo um shortinho de você usar por baixo. O que eu achei ruim nele é que aqui, ó, já tá meio rasgado. Ele tá sujo, tá, galera? Eu só coloquei aqui de novo pra fazer o vídeo pra vocês. Mas eu gostei dele. Tipo, ele aperta realmente essa parte do abdômen. Aqui nas pernas não aperta. Fica bem fogadinho. E, tipo, dependendo da roupa que você usar, ele não marca, tá? Essa parte aqui de cima. Aqui embaixo marca. Que é onde fica o shorts, né? Aqui. Mas, perfeito, tá, galera? Vou falar o valor que eu paguei nele. Paguei 30 reais e 30 centavos. Um desse aqui na cidade, um simples que eu tenho ali foi 50 reais. Um desse daqui na cidade vai ser uns 80. E aqui é mais uma blusinha que eu acho que não vai dar nem, gente. Tô aqui de EP e eu não olhei. Só fui olhar depois. Olha que bonitinho. Tá. Tá na sua mãe. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como que vai ficar no corpo. Tá bom? Já eu volto. Voltei, galera! Ó, ficou bonitinho. Gostei dessa parte do decote aqui. Claro, né? Com esse sutiã eu não usaria. Eu usaria com um sutiã sem a alça. Ficou bonitinho. Eu gosto desse decote aqui da blusa, né? A blusa é daquelas de... Sabe? Não sei te explicar, gente. Não sei explicar. Não sei. Não sei se é tac... Não é tac-tel, gente. É um algodão, sabe? Meio que com tricô, mas não é. Enfim. Foi bem... Deixa eu ver quantos que eu paguei. Foi bem baratinha. Ela foi 21 reais. É... 21 reais, gente. Eu achei que ia ficar mais apertada, igual vocês estão vendo. Não sei se... Enfim. Achei que ia ficar muito apertada, mas não ficou. Ficou boa. E se eu emagrecer vai ficar ótimo, tá? Que é o tamanho P. Eu falei, não vai dar, né? Mas deu. E por último, eu pedi uma calça. Vocês estão vendo que não foi muita coisa. Eu não sei por que que essa mercadoria foi taxada. Frescuro não. Porque no pacote não tava tão pesado. Pode ser que tenha sido taxada pela quantidade de item que tinha só em um pedido. Não pelo valor. Eu acho que foi pela quantidade de item que tinha no pedido. O editor vai colocar a foto aí, tá? De produtos e os valores que eu paguei sem o desconto. Gente, essa calça aqui, amor, você vai ter que pegar aqui o celular. Ó, já não gostei aqui porque o botão dele é bem frágil. Não tá bem costurado. Mas a costura eu acredito que seja boa, né? E eu pedi tamanho G. Será que vai dar em mim, gente? Deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo. Não tô brincando. Mas deixa o like e se inscreva, gente. Porque esse vídeo merece um like. Eu comprei tamanho G, galera, pra ficar bem folgadona, sabe? No corpo. Porque esse tipo de calça, ela fica bonita se ficar folgada. E um, dois, três e... Tcharam! Gente, eu achei que ia ficar mais folgada. mas não, ó como que ficou. Minha barriga de bosta que daqui a um dia vai sair. E olha aqui. Mas, tipo assim, ficou perfeito, tá, galera? Eu só... Eu só achei que ela ia ficar mais folgadona. Mas ficou, tipo, do jeito que eu queria. Ó. Só não ficou legal com essa blusa, né? É claro. Eu tô sem calça e eu amo essas calças. Só não ficou legal com essa blusa, né? Preta. Tem que ser uma branca. E essa foi... E esse foi o pedido taxado. Calma aí, gente. Que por último eu vou vestir a roupa de academia. Já já volto. Um, dois, três e... Gente, ficou muito isso daqui marcando, ó. Mas é porque eu tenho culote aqui e a calcinha também não ajuda, né? Que eu tô. Aí ficou marcando. Eu quero perder isso daqui, ó. Quero ficar assim, sem isso daqui. As costas. Como que é? Ó, realmente ele marca o bumbum porque eu não tenho muita bunda, tá, galera? E olha isso daqui. Vou, vou. Tô mostrando pra ver se é bom, né? Vai que rasga aqui. Tô lá fazendo exercício assim, ó. Agachamento, vai. Um, dois, três, só. Um, dois, três, só. Aí... Gente, realmente, ó. Tô muito gorda. Mas... Galera, tô fazendo exercício porque não é por questão de boniteza, não. É questão de saúde mental e física, tá, galera? E o top eu gostei, só que eu não usaria com o bojo. Não usaria com o bojo. Tá vendo que ele tem um bojinho aqui assim? Porque o bojo, ele fica marcando demais o peito. E fica desproporcional, eu achei. Tipo... e ele também não pega aqui, ó. Essa parte da gordura aqui. Mas, enfim, gostei. A discoteca. Só que eu não usaria... Tipo assim, eu tô indo com a blusa, tá, gente? Não tô indo de top por enquanto na academia, né? Tô indo com a blusa por cima. Enfim, gente, eu gostei dos pedidos que vieram. Demorou, compensou. Sério mesmo, gente. Demorou um mês. Um mês e uma semana, se eu não me engano, pra chegar esse daqui. Porque eu paguei o boleto de R$127,00 e o correio simplesmente não deu baixa. Não deu baixa no meu boleto. Aí nós tivemos que abrir um chamado pra eles. Eu liguei lá pra correr daqui, não foi? Correr daqui da minha cidade. Eles pediram a minha... Abri um chamado falando que a minha cotidinha ainda não tinha sido para... Chega, mas a taxa tinha sido paga. Luiz, deixa eu gravar. Ei. Ah, tá pedindo você terminar. Enfim, galera. E aí, por isso que demorou, porque o correio não deu baixa, tá, galera? No meu... Na minha taxa. E... Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo quando sair aqui. E comenta aqui embaixo o que você tá achando... O que você achou desse vídeo. O que você achou desse vídeo. E comenta aí se você já foi taxada na Shein e deixa ideias, dicas, né, de como fazer compras lá. Porque, tipo assim, eu costumo a comprar bastante no site do que na cidade. Então, você que sabe de algumas dicas, deixa aqui no comentário, tá bom? E é isso, nós vamos embora. Beijo, fui! E aí,